Fala, bando de comprador de rifo e ação entre amigos, bom dia, bom dia, como é que vocês estão? Cara, o Sabex aqui para mais um vídeo, olha só a minha cabeça, cara. Estava descarregando o materialzinho agora, fui abaixar, dei com a cabeça aqui no baú, na lata, sei onde é que bateu ali. Agora eu avei, ficou esse risco aqui, mas posso descer, um sangue legal, estou até meio zonzo, cara. Mas vamos gravar esse videozinho para vocês, acabei o serviço, estou suado. Boas-vindas para o pessoal novo que entrou no nosso grupo aí, no Sabex, membros aí. Entrou dois parceiros top demais, o Douglas, se eu não me engano, é aqui de... Um é do São José dos Campos e outro, cara, eu acho que é de Santa Catarina mesmo, agora me fugiu a memória, é o Ivan. Depois eu tenho que olhar lá, Ivan, Douglas, bem-vindo, meu brother. E vamos continuar, acabei de fazer um serviço, cara, e agora eu vou... Queria bater um papo com vocês, estava conversando com um amigo meu, um parceiro, cara. E ele estava trabalhando, ele trabalhou bastante tempo no autônomo, e agora ele está trabalhando com empresa, de empregado numa empresa. Mas é uma empresa top, e a gente estava até agora conversando sobre isso. E aí me passou uma visão diferente, eu vi que realmente, eu tinha esse pensamento também, Mas ele falando isso pra mim, me deu ao entender uma visão bacana, assim, vai, pô, pensou o que eu pensava, só que ele falou coisa que eu sempre pensei e nunca tive coragem de falar. Então agora eu vou compartilhar com vocês, que é a respeito de trabalhar de empregado, o cara ser autônomo, ir pro empregado, ir até onde esse negócio de trabalhar de empregado, até ir aonde isso pode te ajudar. Então vamos comigo então, vou colocar o celularzinho aqui, vamos ver se ele não vai desligar, naquela posiçãozinha que a galera tem falado bem, tem elogiado, e vamos que vamos. E aí eu estava conversando com o nosso, com o meu brother, ele trabalhou bastante tempo de autônomo, tinha uma operação bem legal, e aí andou por um outro fator e tal, acabou saindo da autonomia, né, pra ir trabalhar de volta de empregado, pegou numa empresa boa, tá nessa empresa boa até hoje, aí eu conversando com ele, e ele assim, cara, sabia que quando eu saí do trabalho do autônomo com motorista de carga, eu, pô, eu vi isso na época como um passo pra trás, né, é paciência, tem que trabalhar, a minha autonomia não deu certo, eu tinha um envolvimento em quadro societário, enfim, cara, não vem ao caso, ele teve que recuar e teve que trabalhar de volta como empregado, e aí ele pegou numa empresa boa e começou a trabalhar, trabalhar numa empresa que faz rota, que dá viagem, que dá perto, que dá longe, que faz ali a grande, a grande Curitiba, que é onde ele mora, e dá umas viagenzinhas aqui pra desce pro sudeste, sobe e tal, e aí, cara, ele disse que agora, ele tá absorvendo como uma empresa trabalha, desde rota, valores, clientes, e-mail, padrão, procedimento, e ele tá usando isso como um laboratório, a questão salarial, primeiramente, ele ganha um salário legal, ganha um salário que atende bem, tem umas comissões, tem umas premiações e tal, por produção, né, e tá feliz, ele não tá conformado trabalhando como empregado, o projeto dele é voltar pra autonomia, mas ele tá agora sim, cara, eu vou tirar esse um, dois, três anos que eu ficar aqui como aprendizado, então, noção de valores de frete, desde negociação, o trato com o cliente, documentação necessária, organização, abordagem, prospecção de cliente, e eu ir conversando comigo, sabe, pô, tu tem empresa no teu nome, tu tem uma marca bacana, tu tem uma galera legal que te segue, que trabalha contigo no teu grupo, cara, pô, já passou do tempo de tu tentar expandir isso, abrir uma transportadora, fazer uma espécie de cooperativa, que é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, mas cooperativa envolve muita documentação, envolve muita contabilidade, envolve tesouraria, envolve mais de uma cabeça, mas é o que eu faço com o pessoal da Altiva e cargo de forma independente, por enquanto a via é informal, a gente só passa, só passa frete mesmo por passar, né, quando dá, tira ali um caraminguadinho aí pela indicação, mas eu não tenho compromisso com nada, né, e eu, pô, eu tenho uma transportadora, eu tenho documentação, eu posso, eu tenho uma marca forte, eu tenho uma marca conhecida no Brasil inteiro através do canal, com a graça de Deus me deu, eu podia formalizar, contatar alguém de programação, fazer um aplicativo, e focar em cargas pra utilitários e dar realmente, né, o devido valor, um aplicativo só pra cargas, pra utilitário, nada que vá num caminhão, passou da capacidade de levar de uma van, não me interessa, é de uma tonelada e meio pra baixo, é de, sei lá, é de 12 metros cúbicos pra baixo, entendeu? Então, realmente, cara, eu tenho um problema de conservadorismo, e esse cara que eu tava conversando, esse amigo meu, tem uma cabeça muito boa, cara, já me fez bem, eu falar com ele hoje de manhã já me fez bem, é o tipo de cara que tu conversa, tu absorve, e aí me passou uma visão, cara, olha, eu tô agora aqui recebendo um salário, colocando as minhas contas em dia, tô aprendendo, cara, eu tô observando até o cara que lava o caminhão, pra daqui a pouco eu vou voltar a essa empresa que eu tô trabalhando agora, eu posso depois tentar uma parceria, eu posso tentar pegar, posso tentar pegar ele como cliente, prestar serviço pra ele, né, tô conhecendo o pessoal, não só do pessoal aqui que cuida das vans, o pessoal que agencia as cargas, o pessoal que vende os fretes, o pessoal que cuida do despachante, o pessoal que cuida do seguro, tô aprendendo de documentação, tô olhando o documento da van, tô vendo como é que eles administram a documentação da carga, cara, então, o que é que fica o ensinamento desse vídeo de hoje, e também dessa conversa que eu tive com ele, que eu aprendi demais, assim, absorvi demais, e queria, independente de onde tu estiver, a empresa S2, o CNPJ é você, é o teu CPF, se tu hoje tá trabalhando de empregado, cara, se tu tá no CNPJ, hoje tu tá no CMT, se tu te vê como empregado, não te veja como empregado, te veja como um um prestador de serviço, vai absorvendo conhecimento, vai ter quantos mecânicos que começaram a vir, varrendo uma oficina, que hoje tem a sua oficina, quantos que começaram, que tinham ali, trabalhavam numa empresa de instalação de ar-condicionado, que hoje instalaam ar-condicionado, e a sua empresa de instalação, instalaam, tem funcionários, quantos que hoje, eu tô passando aqui na frente de uma, é, instaladora de perícula, em seu filme, como alguns chamam, automotiva, ou trabalhavam em som automotivo, trabalhavam de instalador, e hoje tem o seu negócio, alguns vão ser instalador a vida inteira, alguns não querem saber de administração, de contas, disso, daquilo, e alguns vão entender, vão esticar, vão aproveitar o tempo que tá lá, vão querer saber do valor que tá sendo cobrado pelo serviço, o valor do equipamento, olhar preço de pedido, receber uma encomenda, olhar o preço, olhar a carga, olhar o frete, prestar atenção na negociação, quando vir algum representante, vender o equipamento, pro dono da, da loja, e aí um dia, tu abre o teu negócio, então, é uma visão bacana, se tu tiver hoje trabalhando de empregado, usa esse tempo que tu tá de empregado, pra absorver o máximo de conhecimento, tem um amigo meu, que ele trabalha de motorista, e até hoje é motorista, e eu só procuro emprego como motorista, eu já falei pra ele, cara, vai trabalhar de autônomo, cara, tu tem experiência, assim, cara, mas eu não entendo nada, e eu abasteci a vida inteira, onde o patrão mandou eu abastecer, eu não olho nem o preço do diesel, se tu me perguntar o preço do diesel, hoje eu não sei, eu sempre carreguei aonde a empresa mandou eu carregar, descarreguei aonde a empresa mandou eu descarregar, abasteci aonde a empresa mandou abastecer, volto pra casa quando a empresa manda voltar, fico no posto até a empresa conseguir a carga, eu só dirijo, eu sou motorista, pra mim tá bom, só que a empresa demitiu o cara, e o cara ficou sem ele em Beira, entendeu? Tá procurando emprego de motorista, não tá encontrando, ele podia comprar aí um 3 quartinho, comprar uma van, mas ele não tem noção de nada, ele me procurou, sabe, é que isso me dá uma força, cara, tô pensando em comprar uma vanzinha, uma Fiorina, e assim, pô bicho, com a experiência que tu tem aí, tu vai, não, mas eu tenho experiência em dirigir, ele nunca gostou, ele nunca gostou de se envolver, e agora essa falta de, 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 de ambição, não vou dizer ambição, falta de ambição, palavra muito feia, né, ah, ah, cara, essa falta de vontade dele de crescer, de olhar uma documentação, de saber o quanto que paga de imposto numa carga, de saber o quanto que se cobra num frete, qual é a negociação, o quanto do, 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 do frete fica em imposto, fica no contador, fica pra cada estado, as guias, então, porra, ele ficou ali há 13 anos, se eu não me engano, trabalhando pra aquela transportadora, e ele não absorveu nada, ele só dirigiu, ele não sabe nem olhar o corpo de uma nota, ele chegava lá pra, pra descarregar com a nota dentro de um envelope, dava um envelope no guichê, na guareta, e ia dormir na cabine, e arrancava a hora que tivesse descarregado, entendeu? E aí, esse meu brother, te falou comigo hoje, esse não, cara, ele é um CNPJ tambuante, ele tá absorvendo, ele tá aqui, capitando, ele tá pegando tudo que tá roubando, não é roubando informação, ele tá absorvendo conhecimento, ele tá numa escola, e tá recebendo pra isso, tá pegando o macete, tá aprendendo, dirige veículos que na época ele não dirigia, tá tendo visões diferentes, do implemento que ele tá trabalhando, entendeu? Pra daqui a pouco a hora que ele voltar, mas volta certeira, vai voltar, entendeu? Vai voltar grandão, vai voltar com uma cabeça aberta, então vocês usem isso hoje, ah, hoje tu tá na CVT, eu recebo muita gente me chamando aqui no meu WhatsApp, Sabegs, pô, eu quero entrar no teu grupo, eu quero aprender, cara, eu trabalho hoje de CVT, tô querendo trabalhar pra minha conta e tal, mas tu trabalha onde? Tu trabalha com o quê? Eu trabalho numa pet shop, cara, porra, cara, ótimo, absorve esse tempo que tu tiver aí, volta uma data pra te começar no transporte, vou tirar seis meses pra absorver, quem sabe tu não pegue uma puxada aí, um evitrase de cachorro, de medicamento, de material veterinário, de ração, ver aonde são os fornecedores, ver como é que chegam as rações aí na tua pet shop, troca uma ideia com os motoristas, ver aonde é a fábrica, ver se a ração vem direto da fábrica, ver se vai pra uma distribuidora antes de chegar pra vocês, como é que o motorista recebe, se ele recebe por entrega, por quilômetro, por contrato, se o motorista é funcionário, cara, absorve tudo que tu consegue de onde tu tiver, que com certeza mal não vai fazer, e vai te ajudar na hora que tu for trabalhar pra ti, tô aqui na frente de um posto de gasolina, se o cara for frentista ali agora, chegar um caminhão, o cara até mande curioso, for olhar nota, valor do litro, quantos litros vem num caminhão, como é que chega, como é que chega, o caminhão é do posto, o caminhão é da distribuidora, é da distribuidora, quanto é que paga no frete de um caminhão desse, que caminhão que é usado, qual é a documentação que o caminhão usa, quais são os EPIs, quais são os acessórios que tem que vir ali do MOP, entendeu? Vê o que teu patrão compra, ajuda a receber, ajuda a conferir, cara, te promove antes de ser promovido, eu tenho certeza, enquanto tu for entrar em, eu não digo só no transporte, em qualquer segmento que tu for entrar, isso vai ser muito útil, e essa conversa que eu tive com esse meu brother hoje, cara, foi muito legal, e aí assim, cara, eu não me vejo como funcionário, eu tenho data pra voltar pra autonomia, eu tô aqui há dois, três, quatro anos, sei lá, vou ficar aqui mais tanto tempo, data tal, eu vou voltar, tô pagando as contas, tô juntando o capital, tô pagando uma casa de consórcio, tô fazendo contato, eu tenho contato aqui com o pessoal aqui das vans, tenho contato com o pessoal que vende o frete, tenho contato com o pessoal dos contos a pagar, tenho contato com o pessoal da manutenção, tenho contato com o pessoal da lavação, que a hora que eu voltar, eu vou voltar minado e vou botar pra torar, e é isso mesmo, então fica hoje aqui a diquinha do Sabex, tá certo? Então, não é um CNPJ tambuante, não te veja como funcionário, se tu trabalha como funcionário, te veja como prestador de serviço, por mais que tu seja CMT, tá bom gente? Bora caçar serviço, vou ficando por aqui, quem quiser entrar no meu grupo, bater um papo comigo, conversar, trocar ideia, perguntar aquilo que tu tem curiosidade, valores, de preço, de frete, de carga, de van, documentação, bons contatos, desde contador especialista em transporte, pessoal do ARTT, pessoal do sistema de emissão de CTR e manifesto, pessoal do seguro de carga, pessoal do marketing, pessoal do Google, que vai te botar lá nas primeiras páginas de pesquisa, cara, todo esse contexto, com certeza te ajuda bastante, aqui no nosso grupo é uma escola, tem um valor pra entrar, não é de graça, porque senão vira bagunça, e nego não valoriza, quando é pago um negócio, olha valoriza, e não é mensalidade também, é uma taxinha única, só pra não virar bagunça, e você não sabe, como isso ajuda a separar, tá bom, gente? Esse vídeo é sempre uma parceria com o Dior Adesivo, cara que faz tudo pra mim, da Sabex, é o cara que pode fazer a marca aí pra tua transportadora, tenha uma marca, não adianta tu trabalhar, trabalhar, trabalhar e tu não ser conhecido, tu não ter um ponto de partida, o André Motoboy Relâmpago, o meu braço da Sabex, o meu braço da Sabex, a mim em Floripa, o cara faz tudo pra mim, pega esse contado, porque um contadinho de motoboy na capital, meu amigo, nunca é demais, e o André é o top, é o melhor, e o meu brother, o Jailson, da tua contabilidade, o meu contador, especialista em transporte, faz tudo pra mim, eu só me preocupo só em dirigir, e ele me desenrola, vai por mim, tem que ter um contador, principalmente se for autônomo e rodar pelo Brasilzão aí, aí que tem que ter, deu B.O. numa PRF, deu B.O. num posto fiscal, basta pro Jailson, que ele se desenrola, imprime a guia, pague, a gente segue viagem, pelo menos em casa do Volta, tá bom gente, vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo, ai, e tudo de bom, bando de comprador de rifle, minha cabeça tá estourando, cara, a cabeça aqui do tanso aqui, da porrada, tá bom gente, vamos cazar serviço aí, tchau, obrigado. Tchau, tchau.